Louvado seja o nome do nosso Deus, Isaías 43, verso 18 e 19, o Senhor vai dizer Não considereis as coisas antigas, nem vos lembreis da passagem Eis que faço algo novo, aleluia, eu profetizo sobre a vida da Larissa Algo novo da parte do Senhor, esse trabalho que ela realizou aqui Esse ambiente que ela preparou não é vão, aleluia A verá recompensa da parte de Deus pra vida dela Aleluia, você que acredita em santo nome do Senhor, nessa noite Eu quero louvar o livro que eu preparei